Você acha que você consegue dar um jeito no Chiquinho hoje? Eu acho que qualquer um consegue dar um jeito no Chiquinho. Ó a sujeira que fizeram, ó. O eletricista pôs tudo as caixinhas ontem. Vem, tira as caixinhas. Olha no entorno da caixinha, que aconteceu na parede. A gente veio almoçar, eles se ferraram. Estão aqui montando faz muito tempo. Bom dia, começando mais um vlog da semana pra vocês. Hoje é segunda-feira, o segundo vlog aqui do AP. Mas esse vai ser um vlog da semana mais normal, da semana mesmo. Não focado no apartamento, como foi o último pra quem ainda não assistiu. Segue aí o link na descrição pra ver como foi a nossa primeira semana morando por aqui. A gente pode acordar, trocar de roupa, vamos tomar um café, ainda preciso lavar meu rosto. E vamos malhar. Kelly matou a gente. Hoje não adiantou, minha avó. A gente não ajudou, ó. Quer ver? 760 calorias em uma hora, Kelly. Pode comer o quê? Dois ovinhos e acabou. É isso. Um palmito. Todo dia, Kelly. 700 calorias por dia. Tem que ser assim. Por aula, né? Por aula. Tá tranquila. Tá tranquila. Depois da Kelly, eu acabei não vlogando o meu dia pra vocês. O que aconteceu? O eletricista veio, instalou as luzes, lâmpadas que ainda não estavam no lugar. Ainda faltam algumas coisinhas pra amanhã. E eu fui com o Leandro na Santa Efigênia, porque a gente comprou umas lâmpadas erradas. Achei que ia ser rapidinho. Não, ficamos mais de duas horas lá. E a gente voltou. Fui no Bento, peguei marmita. A gente almoçou. Aí depois eu fiquei aqui até a eletricista ir embora. Fui na Nina ajudar, né? Que ela tá operada. Fui lá ajudar. Fiquei com ela. Aí o cabelo saiu pra fazer mercado. Eu fiquei com ela preguiçosamente assistindo Game of Thrones. E foi isso, basicamente. Agora, a gente vai subir pra jantar lá na minha avó. E a Amora só ficou sozinha hoje de manhã aqui no apartamento. É as primeiras vezes que ela tá ficando sozinha neste apartamento. Aí eu vou deixar as GoPros filmando pra ver o que ela vai fazer. Se ela vai ficar esperando a gente na porta. Se ela vai subir na cama, porque ela tá viciada nessa escadinha aqui agora. Ela prendeu, ferrou. Então eu vou deixar as câmeras gravando pra ver qual vai ser a reação dela. Enquanto a gente tá fora. Bom dia. Hoje eu acordei com muita preguiça, porque tá um dia horrível. E aí eu falei, ai, jura que tem que malhar. Mas hoje eu só vou fazer, tipo, uns 30 minutos de esteira. Porque eu tô muito dolorida do funcional de ontem. Mas aí eu falei, ai, será que eu vou? Aí eu comecei a ver uns Instas, uns Stories de uma galera fitness. Aí eu falei, não. Vamos, né? Vamos. Vai vir. Ó, foram 46 minutos, 562 calorias. Eu não vloguei. Mas eu vim hoje à noite fazer o quê? Olha pra trás. Oi! Oi! A gente veio jantar. É o encontro 6 de 12. A gente tá na metade. A gente tá guerreira. Bom dia! Agora se levantou, ué. Até agora você não tinha saído da cama pra vir me ver. Quase esse friozinho, preguicinha. São 15 para 7 e estou indo malhar. Eu ia às 6 e meia, mas eu vou encontrar com a Kelly, personal. Ela tá dando aula pra outra pessoa hoje. Eu vou encontrar com ela na rua. A gente vai se encontrar no meio do caminho. Eu tô esperando ela falar, sai de casa. Tipo, 7 horas em ponto eu vou sair, eu vou encontrar com ela. E vou correr. Gente, eu nem acredito. Eu levantei 6 da manhã pra tomar café, me trocar, ver se ia dar pra gente se encontrar. Não tinha nem clareado o dia, começou a clarear agora há pouco. Eu estou, assim, surpresa. Porque eu poderia muito falar assim, ah, eu tenho gravação. Não vai dar tempo da gente malhar. Vou dormir. Só que essa semana eu tô focada. Bora lá. Malhei, me arrumei e agora eu tô numa gravação. Vou filmar os pedacinhos pra vocês. Você acha que você consegue dar um jeito no Chiquinho hoje? Eu acho que porque ela não consegue dar um jeito no Chiquinho hoje. Eu acho que apenas jogando ele no lixo e triturando já é um bom jeito de dar um jeito no Chiquinho? Já, eu acho que se eu tiro logo depois que a gente já resolve, mas dá pra melhorar mais. Tipo, tirar a cara dele já é um bom jeito, uma boa coisa pra tirar. Talvez seja um começo. Mas uma maquiagem também pode dar um tempo. Fabinho, o que você achou desse look? Olha, até que eu achei que ia ficar pior. Mas esse sapato dá pra trocar, né? Meu amor, o que tá bonito aqui é o sapato. Meu sapato de cor no Chiquinho, que melhor do que o seu. Parece uma bota de ortopédia. Que negócio é esse aqui? Que frio é esse? Depois que eu voltei da gravação, fui almoçar. E a gente resolveu umas coisas na rua. E aí vieram os caras instalar os negócios da TV aí. Ficaram a tarde toda aqui. Acabou o expediente, amor. Acabou o horário de trabalho. Vamos jantar? Acabou nada. Sabe que eu juntei lá o vaso? Não, tem que mostrar tudo que ele faz, gente. É lógico. Ele rejuntou o vaso, fez tudo, tá bom garoto no apartamento. Passando massa pra... Que que é? Como é que fala? Chumba orralho. Chumba orralho. Bom, agora a gente vai jantar, mas não acabou o expediente, não. Tem evento hoje. Olha lá. Olha a sujeira que fizeram, ó. O eletricista pôs todas as caixinhas ontem. Vem, tira as caixinhas. Olha no entorno da caixinha, que aconteceu na parede. É. Mas o armário vai tampar, graças a Deus. Falei que não tinha acabado por hoje, jantei. Agora estamos aqui, ó, do Palmas. Estamos num evento da TIN. O lançamento de um aplicativo. É lá o show. A gente subiu aqui nos bastidores, no salário. A gente vai tirar foto, mas a gente ficou meio perdida. Fiz com a galera aqui. Essa noite acontece, é verdade, é prazer. Meu coração te ama. Trofólias é banhão de domingo à toa. Começa a mal e voa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar. Você não vai roubar meu coração. Porque garanto de roubar antes de você. Você. Coração te amara. Promessa faz te amara. Me encaixa no teu cheiro. E a linha me deixa inteiro. Eu amei, te dei. Eu amei, te dei. Eu amei, te dei. Enquanto o som não vem, eu não paro de rimar. Que o moleque tá ligado, tem muita coisa pra falar. Você sabe que eu nunca vou parar. Projota vai rimar, vai acabar a bateria do seu celular. E mesmo assim ele não vai parar. Porque ele não para. Rima escancara. Tá ligado mesmo que eu atiro na sua cara. A verdade que é rara. A verdade aqui é rara. Gente, ontem o evento foi muito legal. A gente conseguiu subir pra tirar foto lá no camarim. Mas eu não consegui filmar pra vocês. Fui pra casa e capotei. Aí eu já acordei e vim aqui na Pink Lash pra retocar os meus cílios. Ó, eles estão até bem bons até. Já faz um mês que eu fiz. Então eu vou retocar pra ter mais bonito. A pessoa tá o dia inteiro sem bateria na câmera. Mas tudo bem, né? Vamos pelo celular mesmo. Refiz os cílios. Agora temos visitas. Olha. Gente, meu cabelo tá uma voz. A gente veio ajudar a pintar o ralo, Mori. Eles estão sentados no sofá. Só que não. Tipo, cada um numa cadeira diferente. E ó, posso falar? Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui no vídeo parece ser bem menor do que ao vivo. A gente já vindo aqui ainda e ao vivo é bem maior. Mas eu quero um destaque pra essa mesa vintage maravilhosa. Nossa mesa. O que o Luz mandou é multiuso. É porta-coisa, é pra café da manhã e também pra assistir vídeos, no caso. Esses armários também tão maravilhosos. Isso é decoração. Isso é decoração da casa. Lu e Michael foram embora. Eu tô morrendo de dor de cabeça, de sinusite e tal. Eu ia gravar hoje, mas não rola com essa voz desse jeito. O Leandro tá todo MacGyver, cuidando de tudo. E hoje é dia de receber visita. A gente vai receber mais uma visita. O problema do Leandro tá chegando aí. Ontem a primeira do Leandro foi em casa, a gente pediu pizza. E a gente ficou até altas horas conversando com ela sobre a pele. Depois que você passa por uma reforma, as pessoas ficam pedindo dicas de reforma e tal. E a gente, tipo, super se empolgou. E, tipo, viu várias e várias dicas com ela. Dormi tarde, acordei e tô aqui na academia malhando com a Kelly, que sumiu no momento. Mas já já ela aparece. Com o kit de tortura! Gente, hoje eu ia gravar, ia fazer um monte de coisa, já é sexta-feira. Mas eu tava muito zoada. Fui no médico de novo. Fui num especialista em otorgenolaringologia dessa vez. Porque a minha sinusite tá tensa. Aí eu já tomei uns antibióticos. Agora eu tô melhor. E na caminha aqui, fazendo inalação. Meu amorzinho assistindo filme. E eu aqui, ó. Olá, sábado da preguiça, gente. Hoje eu acordei, porque eu não tenho que estar deitada. Vim almoçar aqui na casa da vovó, ó. Só que foi um almoço de grego, né, vó? Porque a gente veio almoçar, minha mãe tá aqui também. Pediram marmita. Só que agora meu pai e o Leandro estão montando uma penteadeira que a minha avó comprou. A gente veio almoçar e eles se ferraram. Tão aqui montando faz muito tempo. Passamos o dia inteiro na cama, né, amor? Sim. Dormiu o dia inteiro. Aí agora a gente veio aqui na Nina e os dois primos, ó, estão brincando. É a primeira vez que eles brincam. Até então a Amora não tava gostando muito da ideia dele, não. E ele tá super indo pra cima da Amora, tipo, vem, me morde, quero ver. Chegou o nosso jantar, a gente vai comer pizza creca enquanto assiste filminho. Que delícia. Nossa, gente, ontem eu capotei. O Leandro, tadinho, ficou acordado até tarde colocando plástico bolha no chão. Bom que eu descansei muito esse final de semana. Tipo, minha semana foi meio... teve muita coisa, né? Mas é porque eu não tava bem mesmo. Agora que eu tô melhorando. Não tô 100%, ainda tô fazendo inalação porque, né, o nariz ainda não está 100%. Mas hoje é segunda, então vamos começar com outro pique. Vamos começar na academia, vamos começar malhando. Que ele já já vai chegar. Acordei e saí da cama porque se eu não saísse logo eu ia acabar dormindo e a preguiça ia me vencer. Eu ia malhar no final de semana, mas eu preferi tirar o final de semana de verdade pra descansar. Pra recuperar logo. E eu acho que foi a melhor coisa. Que ele chegou e ó quem veio. Eu! Tá na esteirinha também. E hoje o meu escritório tá sendo aonde aqui? Tô na casa da minha avó, na caminha dela ficou aqui. Lá o notebook, computador, coisa pra desregar a câmera. E acabo ficando aqui porque tá mexendo lá no apartamento. Como eu tô melhorando, né? Melhor não ficar lá. Amanhã eu vou viajar e o Leandro a gente vai pro Maranhão. Vai ter vlog quase todos os dias. Então acompanhem aí. Quem não é inscrito se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Que vai ter muito vlog legal essa semana. Muita coisa, muita novidade. E semana que vem também tem mais. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog essa semana. Um beijo. Até os próximos. Tchau!